E aí galera, beleza? Aqui tá o Flávio do Carvalho trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, antes de começar esse vídeo aqui, galera, eu queria avisar pra vocês que já era pra ter saído um monte de vídeo aqui no canal. Um monte de vídeo. Mano, desde vídeo de Anime Fighter Simulator mostrando, né, pra quem não viu um vídeo anterior aí que eu gravei, né, que foi... O anterior não, né, um outro aí, cara, um outro aí que eu gravei falando, né, que chegou o dia, pá, que eu ia ganhar uma cadeira, um mouse, pá, essas coisas, né, que eu vendi meu PS4, pá, e sobrou dinheiro, etc. E mano, do nada, eu acabo postando um vídeo 4 horas da manhã, mano, porque aconteceu algo que eu nunca ia pensar que ia acontecer na minha vida. E esse vídeo ficou uma bosta, porque eu tava tão frenético naquela hora, que eu só peguei um fone, ele meti, meti o fone no celular e comecei a gravar desesperadamente. Mano, eu peguei um secret no Anime Fighters. E galera, o pior de todos, velho, é que foi brincando, velho. Ai, você dá assim, nossa, tudo que ele fala que é brincando. Mano, eu vou fazer o quê, velho? É tudo, tipo, foda-se, tá ligado? Brincando, só que é brincando o bagulho. E eu peguei, mano, vocês têm noção que meu primeiro secret já é, já é de Demon Slayer, velho. Meu Deus, não é possível, é muita coincidência, galera. Eu comecei a assistir Demon Slayer agora. Mano, o cara pega três Jungoku, agora o cara pega o secret de Demon Slayer, velho. Acabou, zerei, galera, Demon Slayer completamente. Até o secret eu tenho. Mano, depois daquele vídeo lá que eu gravei, falando que eu peguei o ciclo, assim, aquele vídeo horrível. Eu upei meu time todo. E, mano, essa atualização ajudou meu time. Meu Deus do céu, mas como ajudou meu time. Mano, vai sair um vídeo especificamente sobre essa atualização, beleza? Então, só pra avisar pra vocês aí, que ainda vai sair, vai sair hoje ou amanhã, o vídeo de Sonic Forces. O vídeo, muito, mano, muitos vídeos de Anime Fighter Simulator, entendeu? Vai sair. Então, aguardem, galera, tá? Eu só não tô fazendo, tá? Porque eu tô fazendo uns negócios ali no PC, entendeu? Então, eu não tô com tempo, assim, tá ligado? Tipo, eu tô ali toda hora. Então, uma hora eu vou parar pra gravar, tá? Relaxa, uma hora eu vou descansar e vou dar uma parada só pra gravar isso pra vocês, beleza? E, mano, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês a minha cadeira montada, tá? Ah, e antes, deixa eu avisar um bagulho pra vocês. Por causa que eu peguei o Secret, eu cancelei um vídeo que eu ia lançar aqui no canal, mostrando tudo. Tudo que veio pra deixar meu PC mais top, mano. Tudo, eu gravei tudo. Mostrei o teclado ainda embalado, mostrei a cadeira ainda embalada, tá ligado? A caixona da cadeira, entendeu? Mostrei tudo. Mostrei o mouse e o teclado, entendeu? E aí, mano, eu falei, pô, vou postar esse vídeo depois. Lá por umas três horas da manhã, sei lá. E aí, quatro e pouca da manhã, simplesmente, eu tava aqui abrindo o normal no meu celular. Quando eu pego a porra de um Secret, mano, do nada, mano, eu vi na minha tela, eu travei, assim. Eu falei, não, não, eu não peguei. E, galera, até agora eu não estou acreditando que eu peguei um Secret, tá? Mas tamo junto. Então, galera, esse vídeo foi cancelado no vídeo que eu mostrei tudo, cara. Ganhei mousepad novo, a porra toda nova. Fiquei mó brabo, mano. Ficou mó brabo de equipamento aqui. Só que nesse vídeo aqui, eu vou mostrar aonde eu sentava todos os dias, aonde eu ficava todos os dias e como eu estou agora, mano. Aonde eu estou sentando agora, qual a cadeira que eu estou usando ali. Vocês vão notar uma grande diferença, mano. Nossa, muito grande diferença. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou mostrar a cadeira que eu sentava todos os dias da minha vida, mano, pra jogar, tá? Só pra vocês terem uma ideia, olha isso daqui. Pra quem não sabe, ó, pra quem não viu aí direito nos vídeos, isso era o que eu usava pra jogar, sentar, descansar, tudo. Aqui na parte do PC, tá? Isso aqui. Ah, lembrando, galera, que eu já falei pra vocês que eu nunca reclamei, tá? Eu amo um pá, eu sempre nunca reclamei de nada. Mas, mano, pelo amor de Deus, olha isso daqui, mano. Tem até umas coisas anteriores, aí, as coisas anteriores que estavam no PC, mano, nem precisa, mas tá funcionando ainda. Então, a gente guarda, tem um mouse ali também. Mas, o negócio que eu quero mostrar pra vocês é a cadeira. É uma cadeira, mano, é uma cadeira simples de bata, tá ligado? Parece aquelas cadeiras de churrasco, tá ligado? É uma cadeira normal, mano. Uma cadeira de plástico, assim, pá. E, mano, é muito ruim, velho, que aqui, ó, não tem, tipo, como se relaxar. Impossível você relaxar. Você não tem como apoiar o braço, assim, também, tá ligado? É impossível. Então, eu quero que vocês vejam isso aqui, mano. Isso era o que eu ficava sentado todos os dias, mano. E, aqui, do meu lado, é a minha cadeira que eu tenho agora, mano. A minha cadeira, mano, na moral. Só, dá, dá, não liga nisso. Olha a minha cadeira agora, mano. Holy freak, man. Boy. Mano, olha, olha, olha isso aqui, cara. Olha isso daqui. Cara, essa cadeira é maior que eu, velho. Eu não tô nem brincando. Mano, olha essa cadeira, cara. Preta e azulzinha, ó, bonitinha, velho. Olha aqui. Tem como abaixá-la toda até o final, levantá-la pra caramba. Entendeu? Mano, é muito resistente, é confortável pra caramba. Mano, você não faz nem ideia do conforto que é isso daqui, mano. Dá pra dormir aqui brincando, se eu quiser, tá ligado? Então, mano, ó, pra vocês verem aqui, ó, é muito macio, velho. É muito macio, ó, completamente macio. E tem esse negócio aqui também, né, que dá pra mudar aqui, ó, se você quiser, se você quiser apoiar a cabeça aqui, pá, tá ligado? Pra você ficar aqui certinho. Mas se você não quiser mais ficar assim pra frente, você bota aqui pra baixo, mano, e relaxa, tranquilão. E, mano, cara, que é muito boa, galera. Já faz, do que, dois dias que eu usei ela ainda, tá? Ó, bem top, ó, bem, ó, tá ligado? Bem levinha, pá, ó, bem levinha. E, mano, não dá, velho, é muito confortável demais, velho, não tem como. Entendeu? Só quem tem uma cadeira dessas assim, tá ligado? Você sabe o que eu tô falando do conforto, mano, é sério. E eu nunca tive, né, velho? E agora eu tenho, e, mano, eu achei incrível isso daqui, né, velho? Então, ó, mano, esse aí, velho, mano, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Mano, ontem foi literalmente o meu maior dia de sorte que eu tive, mano, em questão de melhorias e, mano, no próprio jogo, velho, tá ligado? Tanto que eu falei, mano, só falta vir o mítico e aí vir um secret pra mim, tá ligado? Brincando. Galera, esse aqui é o novo teclado, tá? Lembrando, não é gamer, tá? Mas é de boa qualidade mesmo, tá? Esse aqui, tem até um negócio pra você apoiar aqui, ó, quando você fica assim no mouse, tem esse negócio grandão pra você ficar escrevendo assim. E esse mousezinho aqui também, que não é gamer, tá só pra avisar, mas também é belíssima a qualidade, tá? Então, assim, e esse mousepad gigantesco aqui, ó, do Battle Royale, que tá aqui embaixo, não vou tirar pra vocês, e tem um aqui em cima também gigantesco, tá, galera? Tem um mousepad aqui, que era do meu pai, que ele usava lá, eu tenho dois mousepads aqui em cima, beleza? E é isso, galera, como é que tá o PC? Tô muito brabo. Sem contar, galera, que o PC, ele tá rodando duas vezes mais rápido, e eu não tô zoando, o PC tá extremamente rápido. Galera, por exemplo, vou... Ah, então, galera, voltando aqui, tinha gente que ligou ali rapidão, e mano, é, voltando, mano, é... Putz, agora eu esqueci o que eu ia falar, velho, puta que pariu. Ah, lembra aí, lembra aí, galera, volta, 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 volta. Mano, é o seguinte, vou dar um exemplo aqui pra vocês, beleza? É, antes, meu PC, vamos dar um exemplo, ele demorava, é, 30, entre 10 segundos pra ligar. Mano, agora o PC demora apenas 3 segundos pra ligar. E, mano, quando o Reni, eu lembro que quando eu iniciava sem o negócio que o meu pai comprou, mano, demorava um tempo, tá ligado? E agora, com o negócio que o meu pai comprou, ele clica no botão, o bagulho, bluh, o PC volta. Tá ligado? É muito rápido, mano, é muito rápido mesmo o bagulho. Aí tá rapidão assim, o PC tá rapidão. A cadeira, o mouse e o teclado. É isso, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe o que você tem que fazer. É isso, valeu e fui. Agora, aguardem que os vídeos vão sair, tá, de Anime Fighter. Valeu.